Rampas de acesso, calçadas rebaixadas, tudo isso existe para tornar o passeio público acessível para todos. Mas infelizmente, nem sempre os locais ficam conservados. Devido às marés cheias desse ano, a rampa que dá acesso a deficientes físicos, cadeirantes, carrinhos, aqui na rua 113, no bairro Canto da Praia, está totalmente destruída, tirando assim o acesso das pessoas até a faixa de areia. Existe uma rampa ali, hoje essa rampa se encontra toda danificada, então o que a gente pede ao Poder Executivo, com a temporada chegando, é uma nova rampa ou conserto da mesma, até mesmo por causa da civilidade das pessoas. Então é uma rampa de acesso à praia, que hoje se encontra precária, e a gente pede aí uma posição da prefeita, da Secretaria de Obras, para que até a temporada, antes da temporada, essa rampa seja novamente feita.